E aí galera, beleza? Aqui é o Lugin, sejam bem-vindos a mais um vídeozinho de caixa aqui no canal, onde a gente vai abrir diversas caixas de skins de ICS e vamos tentar pegar a skin mais insana que tiver aqui no site. Já deixa seu likezão aí embaixo no vídeo e vem comigo, vamos que vamos! Estamos com aproximadamente 2 mil dólares aqui no site e a gente vai gastar com diversas caixas insanas aqui para ver se a gente consegue skins boas e depois vamos vir aqui para o Upgrader para a gente tentar pegar alguma raridade, não sei, quem sabe aí uma Dragon Lore, uma Gangneer, uma HAL, uma faca, claro, uma luva, tem muitas opções legais aqui de skins no Upgrader para a gente. Antes de começar, eu só queria falar que aqui no site você consegue saldo de graça, é isso mesmo, você consegue moedas de ouro toda vez que você deposita aqui no site e assim você está ganhando saldo grátis. Não esquece de quando colar aqui, usar o código promocional LUGIN para você ganhar o bônus na hora do depósito e também os 55 centos grátis. O dólar está bem alto, está aproximadamente 5,80, então esses 55 centos na verdade é mais de 3 reais para você de graça aqui na sua conta, é só usar o link que está aí na descrição. Você pode depositar aqui no site com cartão de crédito, Payment Wall, G2A, skins de ICS, PaySafecard, PayPal, criptomoedas, todas as formas possíveis que você imaginar. Não esquece de usar o código LUGIN para você ganhar o bônus e tem aqui no site também uma caixa grátis que todo mundo pode abrir aqui diariamente, então não perde essa oportunidade. Eu vou começar aqui na área dourada gastando algumas moedas de ouro que eu tenho aqui na minha conta e vamos começar já pegando uma skin de grátis. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Vai ser um R8, Crimson Web, beleza. Está rolando aqui o evento de Valentine's Day e a gente tem várias caixas aqui. Eu já vou começar nessa caixa aqui que parece ser interessante, né? O legal dessas caixas aqui do evento é que a gente vai ganhar alguns corações de graça e depois a gente vai poder trocar esses corações em skins. Olha só que beleza. Vamos começar então as primeiras caixinhas. Eu investi acho que 40 dólares e a gente conseguiu 49 dólares aqui nessa primeira leva. Na verdade, 44 dólares, olha só. E mostrou para a gente também alguns coraçõezinhos ali que a gente ganhou de graça. Vamos ver se a gente ganha novamente alguns coraçõezinhos. Beleza, ó, com essa Opelite Build a gente ganhou 500 corações e dá para a gente trocar isso em skins. Abrindo mais 4 caixinhas, vamos ver se compensa, vai, mano. É 44 dólares cada clique e 55 dólares veio aqui para a gente essas 4 skins e mais 100 corações. Bom, a gente testou essa caixa aqui de 11 dólares. Vamos testar a Heartbreaker, a caixa de 22 dólares, caixa mais cara aqui dessa coleção. Pode vir até Karambit Lore, Bayonetta Marble Fade. Aqui cada clique já é 90 dólares, mano. Uns 500 em cada clique. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir tirar aqui dessa caixa. Ó, começamos bem. M4 ali veio com 1.000 corações. 154 dólares aqui, mano. Tamo no Profit. Essa Nelnor aqui custou 75 dólares também. Vamos mais uma vez aqui. Ó, tô torcendo para passar de 100 dólares as skins que caírem aqui para a gente estar no lucro. Karambit Lore, quase. 75 dólares, um pouquinho abaixo. A gente tem aqui no site também algumas caixas mais caras que eu acho que eu nunca abri com vocês. Tipo essa caixa aqui, Lore, e também tem a caixa aqui das luvas. Eu quero abrir essas duas caixas. Na verdade, essa caixa aqui pode cair uma luva Vice, pode cair uma Gangner também, uma Príncipe e várias facas. Mas não vou abrir quatro, não. Vou abrir só uma. É uma caixa cara, mano. 300 dolinha em uma única caixa. M9 Doppler, será? Será, meus amigos? Deu bom, deu bom, beleza. M9 Doppler para a gente. Pena que ela veio em Minimum Wear. Agora, outra caixa que eu estava curioso é essa aqui, ó. Caixa Lore, 500 dólares em uma única caixa. Só skin fera. Dragon Lore, Medusa, Fire Serpent, Orgelot. Vamos lá, pessoal. Caraca, 500 dolinho em uma única caixa, mano. Será que vem a Dragon Lore? Aí, ficamos na Fire Serpent, ô louco. Tá bom demais, velho. 739 dólares numa Fire Serpent, mano. Que lucro. Que profit insano. Bom, antes da gente ir para o Upgrader, eu vou vir aqui no evento que está rolando e gastar esses 2.600 corações aqui que eu já consegui, tá ligado? Vamos ver o primeiro evento aqui, ó, que é de raspar, basicamente, ali uma cartinha. E a gente raspa tudo aqui para a gente saber o que a gente está ganhando, tá ligado? A gente vai ganhando aí algumas skins de graça cada vez que a gente clica ali. No nível 2 já custa um pouco mais, custa 800 corações. Então, vai ser umas skinsinhas um pouquinho melhores, olha só. E aí, conforme a gente vai abrindo mais caixas aqui do evento, pessoal, a gente vai ganhando mais e mais corações de graça para a gente poder ali trocar por skins grátis também. Opa! Essa aqui veio com 2 mil corações, mano. Muito bom isso aqui, velho. Tem esse outro evento também aqui, que é a Fábrica, que a gente pode colocar aqui um número de corações que a gente quer trocar aí por uma skin. Então, por exemplo, vou colocar 500 corações. Deixa eu ver qual skin que eu vou conseguir de graça aqui. É uma Bison de 1.50 dólares. Vamos tentar de novo. Pô, tá bom até, né, mano? 500 corações aqui, a gente tá ganhando de graça. 1 dólar e meio, beleza. Ó, agora veio outra skin de 1.59 dólares. E tem um ranking aqui do pessoal que mais conseguiu coletar corações. Eles vão, inclusive, ganhar skins de graça. Tipo, o primeiro cara aqui conseguiu 300 mil corações e ele vai ganhar de graça uma Dragon Lore no fim do evento. O segundo vai ganhar uma Hal e assim por diante. Muita gente vai ganhar skin grátis. Eu talvez consiga entrar aqui, se eu conseguir mais uns corações de graça, hein? Ó, pra entrar aqui, a gente precisaria ganhar 11 mil corações. Corações. Pelos meus cálculos, eu já ganhei uns 5 mil. Vamos gastar mais 180 dólares aqui nessas caixas. Se a gente já conseguir alguns corações, a gente já troca. Vamos ver aqui a primeira. Deu bom. 95 dólares. Beleza. Tivemos um lucro de 5 dólares, aproximadamente. Vamos pegar essas skins e vamos partir pro Upgrader. E mais uma abertura aqui. 750 corações. E profit, velho. 127 dólares. As 4 skins. Muito bom. Tem uma caixa que eu tava afim de abrir, que é a caixa de luvas. E eu vou abrir aqui. Cada uma custa 160 dólares, velho. É meio cara. A gente vai abrir 2 luvas. Vamos ver. Se der bom, eu abro mais 2. Se der ruim, acho que eu vou abrir mais 2 do mesmo jeito, velho. Ai, quase parou na Vice. Ali ia ser muito interessante, mano. Chegou a hora, pessoal. Estamos aqui no Upgrader. Temos umas skins legais que a gente pegou. Tipo, a Fire Serpent e a M9 Doppler. Primeiro Upgrader que eu vou tentar aqui vai ser uma Carambit Doppler. Carambit Doppler de 470 dólares, pessoal. Apenas 32% de chance com uma luvinha aí. Deu ruim. Deu ruim de primeira, mas eu vou aumentar essa chance aqui pra 52%. Vamos lá, mano. 52% Carambit Doppler é nossa. Parou. Pra parar. Beleza. 470 e o doleio. Que delícia. Outro Upgrade que seria interessante aqui a gente acertar, mano. Botei a outra luva que eu ganhei ali com essa M4. Pra uma Bayoneta Doppler Factor New. 42% de chance, pessoal. Vai. Vai. Não chegou, mano. Seguinte. Tô selecionando diversas skins aqui do meu inventário. Vou tentar pegar uma faquinha aqui com 50% de chance. Vai. Tô botando 115 doll. 50% de chance. Fica aí dentro, mano. Beleza. Beleza. Ganhou mais uma faca. Hoje tá sendo a noite das facas, mano. Eu vou tentar de novo essa Bayoneta Doppler, velho. Vai. 49% pra tentar pegar a Bayoneta Doppler. A chance tá muito boa, mano. Tá muito boa pra dar errada. Bom, vou tentar umas trocas aqui com aproximadamente só 30% de chance. Pra ver se eu consigo uma coisa boa aqui. Uma faquinha boa com a chance baixa. De primeira não deu ruim. Mas lá, vamos aumentar 40%, mano. Para, mano. Para, mano. Agora vai ter que dar certo. Os próximos upgrades vão ter que dar certo. Bom, pessoal. É o seguinte. Eu tô de ouro nas skins mais caras aqui do site. Tá ligado? A gente tem uma Hal Factor New. Tá 5 mil dólares. A gente tem uma M9 Lore. Que tá 1.900 dólares. Temos aqui ainda Alp Dragon Lore Factor New. Alp Medusa também. Mano, eu tô pensando em fazer uma doideira que tentar pegar uma Alp Medusa, velho. Antes de pegar a Medusa, vamos tentar então pegar aqui uma skin. Já que chegue próximo aí da Medusa, tá ligado? Que é uma AK Fire Serpent Factory New, velho. Porque a gente já tá com uma Minimal Wear aqui. É 45% de chance se eu não adicionar nada. Mas eu posso dar uma melhorada aqui adicionando umas skinzinhas. Vai dar pra tentar pegá-la por 55% de chance. Será que vale a pena, velho? Ai, ai. Bom, vamos tentar. A gente só vive uma vez. AK Fire Serpent com 50... Eu vou aumentar, velho. 70% de chance. Será que é muito? 70% de chance, mano. Tô certo. Meu coração, velho. Meu coração, meu coração. Pessoal, aqui depois da Fire Serpent não tem muitas escolhas, tá ligado? A gente poderia tentar ir pra uma Hall com 48% de chance. Ou, por exemplo, sei lá, uma Dragon Lore com 28% de chance. Mas é arriscado aí, mano. Tá arriscado demais. Eu ainda tenho alguns corações que eu ganhei aqui e eu vou trocar agora por skins. Vamos ver quantas skins que eu consigo. Vou pegar uma skin aqui com 2 mil corações e outra skin com 950. Vamos ver o que vai vir de graça aqui pra gente. Veio um Agente Romanov de quase 3 dólares. E fabricamos aqui também, na fábrica, uma CZ de 1.30. Vou tentar transformar essas duas skins numa skin de 50 dólares com 8% de chance. Será que vai? Não, é muito difícil. Bom, pessoal, então estão aqui as skins que a gente conseguiu no vídeo de hoje. A gente começou com 2 mil dólares e estamos indo embora com 2 mil 470 dólares. Ou seja, aproximadamente aí, vou botar 450 dólares de lucro. Ganhamos mais de 2.500 reais aí nesse vídeo abrindo caixinhas aqui no Keydrop. Não esquece de entrar aqui no site. Você pode abrir uma caixa gratuitamente, meu querido. Não perca tempo. Vem aqui, abre uma caixa de graça. Você pode fazer várias tarefas aqui também pra ganhar ouro grátis e receber skins sem fazer depósito nenhum. Tô coletando aqui agora as skins. A M9 Doppler é Minimalware. A Karambit a gente pegou ela Factor New e a Fire Serpent é Factor New também, mano. Vai brincando. Aí, pessoal, chegou aqui já a M9. Só que eu não gostei muito do fato dela ser Minimalware. Vamos dar uma inspecionada aqui nela. Ela tá meio acabadinha, né? 0.07. Eu tava vendo no site uma Factor New e é praticamente o mesmo preço, mano. Achei meio estranho isso. Já chegou aqui também muito rápido a oferta da Karambit Doppler. Essa aqui sim, Factor New. Vamos dar uma olhada aqui na condição da faca, se ela tá boa. Mano, o corner dessa faca tá perfeito, cara. E o Float 0.00. Que jeito, mano. Bom, tô aceitando aqui, pegando a Karambit pro nosso inventário, pessoal. Porque essa faca aqui tá muito boa, velho. Nossa, na moral. Corner muito bom. E o Float 0.00. Aí, ó. Na moral, muito top essa Karambit, viu? Olhando assim pra ela, eu achei que fosse até, sei lá, uma Karambit diferente. Que não fosse uma Doppler normal. 0.008. Quem sabe não rola um sorteio aí em breve no canal dela, hein? E beleza, pessoal. Então eu decidi aceitar a Karambit. A gente tem aqui a M9 Doppler, que eu vou retornar lá pro site por ser Minimalware. E chegou também já rapidão aqui a oferta da nossa Fire Serpent Factor New. Aí sim, mano. Fire Serpent Factor New. Pena que não é Start Track, mas tá aí o Float 0.068. Vou aceitar aqui já pro meu inventário. Chegou aqui já, então, a Fire Serpent. Eu vou manter ela. Vou manter também a Karambit. E tô declinando aqui a trade da M9 Doppler. Eu vou botar ela lá pro site e vou tentar transformar em uma faca um pouco mais cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um likezão aí embaixo pra mim. Foi um profit muito legal. Mais de R$2.500 que a gente ganhou aqui abrindo caixas. Consiga aí também skins legais abrindo caixas no K-Drop. Usa o código LOGIN. E eu vou embora. Me despedindo aí com essas duas maravilhas no inventário que acabaram de chegar. Que foram aí a Karambit Doppler.00 e a K-Fire Serpent Factor New. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!